O Hildelburg é o seguinte, cara, um cara que falaram aqui no começo, né, porque está meio que viralizando aí um corte que ele... Na Lua tem chance de ter sinais de vida? Na Lua não tem, cara, tá? A não ser os tardígaros lá, que devem estar lá até hoje, virando uns monstros lá. Está viralizando aí um corte aí, ele foi lá no podcast dos Irmãos Dias, lá da Carol Dias, lá que eu tive lá e tal, não sei o quê, e está viralizando aí, falando que eu boicoto, tal, não sei o quê, não boicoto ninguém, cara. Aliás, ele falou lá até que eu pertenço à panelinha aí da ciência, não pertenço à panelinha nenhuma, Hildelburg, tanto, muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário, a panelinha me odeia, entendeu? Com todas as forças que você pode imaginar. E eu provo isso, né, eu já chamei aqui para conversar comigo o Rodrigo Silva, o Guilherme Freire, entendeu? Que é toda a galera aí detestar, o Edson, Boa Ventura, então, assim, já chamei muita gente que tem nada a ver com essa panelinha aí, nem sei de qual panela que você está falando, mas imagino, eu não faço parte não, beleza? E já passei ontem o telefone da, acho que é da esposa dele, que é assessora de imprensa para a produção aqui, para a Bia, para a Gabi, para o pessoal, e nós vamos entrar em contato, eu vou chamar ele aqui para a gente trocar uma ideia, porque ele é um cara muito inteligente e gosto muito do que ele fala, então, assim, eu não tenho problema nenhum com ele, porque eu acho que chegaram a falar para ele que eu não gostava dele, uma coisa assim. Cara, tudo que você ouvir na internet, cidadão, coloque um filtro aí e filtre 70% das coisas. Para vocês terem uma ideia, nesse cancelamento aí que eu passei, nesse cancelamento aí que eu passei, os caras foram falar que eu era sócio do Brasil Paralelo, cara, sócio. Tá? Cara, então, é assim, eu fui até lá no programa do Álvaro, o Álvaro falou assim, ah, não, porque você é sócio do Brasil Paralelo. Eu falei, eu, cara, só quem deram a força, cara, porque os caras têm grana. Todo mundo acredita, né, essas coisas. É isso, aí espalham, não sei, eu acho que fizeram um dossiê aí, meu, e eu queria saber onde que os caras pegam essas informações, cara. E eu queria saber muito, entendeu? Então, não sou sócio de Brasil Paralelo, só fui lá uma vez no programa do Arthur Morrison. Se me chamarem, eu vou de novo. Se me chamarem no programa, me chamaram, o Álvaro me chamou, fui no programa do Álvaro, gente boa pra caramba, quero conversar com ele. Eu não tenho problema com ninguém, cara. Não tenho problema com ninguém. Tava até conversando com o Eberlinho lá pelo Instagram, porque ele falou que eu fico debochando dele. Eu nunca debochei de ninguém e falou que eu desdenho das ideias criacionistas. Não desdenho também, cara. Acredite no que você quiser, cara. Entendeu? Você acredita nisso, o outro acredita naquilo. E eu até deixei uma mensagem lá pro Eberlinho agora à noite, foi o seguinte, cara. Graças à entrop... Palavra de coach agora, hein, galera? Pegaram o caderno aí pra anotar? Peguem o caderno e anotem a minha frase. Graças à entropia do pensamento é que a humanidade evoluiu. Essa frase nem é minha, é do grande Nicoleles. Graças à entropia do pensamento que a humanidade evoluiu. Se todo mundo pensasse igual, teria graça nenhuma. Então, não desdenho de ninguém. Odeia isso aí. Mesmo, por exemplo, ah, mas o pessoal faz. Sim, eu não gosto. Eu já falei pro Filipão, por exemplo, entendeu? Eu não gosto, cara, eu não gosto. Ah, fica chamando o fulano de burro, o outro não sei. Eu, não é a minha linha de pensamento. Quer seguir essa linha? Tá beleza também. Mas eu nunca debochei de ninguém, não desdenho ninguém, embora eu seja debochado. Se for lá no canal dele, vai ter um monte de vídeo lá. Ah, o Serjão aí, big banguista, e blá blá blá, entendeu? Tá tudo bem, cara. Então não tem problema com isso, não. Quer falar isso, tamo junto, entendeu? É isso. Como vocês viram aí, né, nesse período aí que se passou, nós tivemos no Brasil uma coisa meio chata, entendeu? Que é o seguinte. Um projeto de lei, entendeu? Um projeto de lei que acabou sendo aprovado, né? Vamos dizer assim, falta assinatura do presidente. Mas muito provavelmente vai ter assinatura, isso aí é o de menos, né? Na história toda. Muito bem. Chamei aqui para me ajudar aqui a gente conversar sobre isso. O grande Henrique. Henrique tá aí. Coloca o Henrique aí na tela. E aí, Henrique, boa noite. Tudo bom, cara? Salve, Serjão. Salve, salve, pessoal. Boa noite. E aí, opa. Hoje a gente tem coisa pra falar, hein, cara? O Brasil que foi pro espaço, a Starliner que não desce do espaço. É isso mesmo. Os chineses que eram pra ter ficado preso no chão, que quase foi pro espaço sem querer. Então a gente tem assunto hoje. Muito bem. Então, Henrique, vamos conversar aqui. Primeira coisa, tá, galera? Quem quiser o documento para ler na íntegra. São só 12 páginas, tá? Então, assim, rapidamente você lê. Confesso que é um texto altamente chato, né? Porque, como todos esses textos aí de projeto lei e tal, não sei o quê, é tudo chato pra caramba. Mas é importante você ler, porque aí você vai ler. Não vai ficar, ah, que eu falei tal coisa. Você vai lá e lê. Onde que você encontra o documento? O PDF vai estar lá em nv99.com.br barra ciência sem fim. Tem uma abinha lá chamada Links Úteis. O Cris vai colocar aí no chat, já, já, o link pra você entrar lá. Tá bom? O Cris vai colocar aí, e vocês vão lá. Então nós vamos deixar o PDF lá do projeto de lei que foi aprovado. Onde, né? Vamos colocar assim. Determina, tá? Determina, tá aqui, ó. Artigo 1º. Vou ler aqui pra vocês, ó. Esta lei estabelece normas aplicáveis a atividades espaciais nacionais. Aí, Henrique, vou te falar que pra mim, já aí já tá tudo... Aí já tá tudo errado. Que atividade espacial, cara, que tem no Brasil. Eu vou te contar, cara. Não dá pra levar a sério isso aí, não. Não, é que foi criado pra não fazerem mesmo, né? Porque essa regulamentação das atividades espaciais, basicamente, você traz uma penca de burocracia mais, né? Pra as empresas que estão começando nessa área e que até tem algumas interessantes aqui no Brasil. Mas isso vai afetar o mercado de um jeito que, assim, vai destruir tudo. Porque agora você vai precisar de uma licença especial pra conseguir operar. E essa licença pra você operar, obviamente, além de governo e aí... Assim, burocracia. Então, mas é o legal, eu aconselho todo mundo a ler, porque é muito interessante. Tem assim, ó... Artefato... Ó, isso aqui é três. Artefato espacial. Veículo ou engenho? Que porra é engenho, cara? O que é isso? O que é engenho? A engenhoca? Espacial? O que é isso? Ó, veículo ou engenho? Ou parte desses que se destina ao acesso ao espaço exterior e a realização de operação nele ou a exploração de corpos... Os caras também, eles viajam demais, cara. Mas tudo bem, vai. De maneira que se enquadre genericamente como carga útil. Satélite, veículo espacial, veículo de exploração espacial e veículos lançadores ou seus sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes. Aí o próximo item, estação espacial. O pior é isso que... Cara, eu não sei se eu choro ou se eu dou risco. Estação espacial. Base de apoio para missões espaciais de maior duração ou mais distância das superfícies da Terra. Atividade espacial dual. Atividade para emprego civil e atividade de defesa. Consciência situacional espacial. Habilidade da percepção. Cara, não, eu vou te falar. É assim, galera. A situação é a seguinte. Você quer passar raiva ou ficar triste ou esquecer, desapegar, como eu falo, né? Desapega disso aqui de vez. É leia. Leia. É só ler, cara. É só ler o texto lá. Que assim, você vai ficar muito desgostoso com tudo. Muito desgostoso com tudo. Mas, tirando esse começo aí, que é essa baboseira toda aí que os caras colocam, né? Tem ali a parte ali das atividades, né? Das atividades espaciais, que aí eles explicam tudo o que são atividades espaciais. Exploração de corpos celestes. É porque eu acho que é assim. Como tem que ser lei, os caras vão lá e tem que colocar qualquer coisa, né? Eu acho que é assim. Muitas das pessoas que trabalharam nisso não fazem ideia do que elas estavam escrevendo. Não entendiam muito bem do assunto. Eu não sei. Porque não é possível que uma pessoa... Sim. Vai propor um projeto de lei que vai entrar em vigor num país e escreva uma coisa absurda desse jeito. É isso mesmo. E aí... Mas aí, pra mim, o negócio começa a ficar ruim. E é aqui, na hora que eles entram aqui, ó, na parte de regulamentação das atividades espaciais, tem um parágrafo único, que é o seguinte. Aliás, dentro do... Tem um parágrafo aqui. O artigo 14, por exemplo, já é preocupante, ó. O comando da aeronáutica expedirá a autorização para voo de veículo lançador em espaço aéreo brasileiro com vistas à execução de atividades espaciais civis no território nacional. Ou seja, o comando da aeronáutica, que é um negócio militar, é dando liberação para um negócio civil. E o outro, que é o parágrafo único, que é... O comando da aeronáutica coordenará a análise de conjunção de lançamentos em conjunto com a AEB para o caso de atividades espaciais civis, né? E é aquilo que a gente falou, né? O Pedrão, o Henrique, tu, até eu postando, nós postamos quando saiu tudo isso aqui, né? Que é a tal da militarização, né? Da atividade espacial. Então, por exemplo, a AEB, basicamente, resumindo assim, ela perde toda e qualquer autonomia, né? Porque ela não vai ter... Já não tinha 100%, né? Vai lembrar. É, já tinha o problema, que é o problema que eu falo, né? Que é o negócio no Brasil é uma bola dividida. Então, você tinha a AEB, você tinha a aeronáutica, aí você tinha o Ministério de Ciência e Tecnologia, então tinha coisa que era num lugar, tinha coisa que era no outro, tinha coisa que... Que é aquele negócio. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Imagina o cachorro que tem três donos, então. Pior ainda, né? E aí, em vez de darem força para a Agência Espacial Brasileira, né? Não fizeram isso, né? Que é uma linhagem que o mundo está fazendo, né? É dar mais liberdade para os grupos de atividade civis e não-militares. É isso. Eu vim, então, eu vim para cá, para o estúdio, exatamente pensando isso. O pior de tudo nessa coisa toda é que o Brasil, de novo, né? Ele está indo totalmente contra o que o mundo está indo. Isso é que é o pior. Porque no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, você está tendo esse apoio de empresas privadas e tal, e aqui não. Aqui o contrário aqui. É como se a gente... O Brasil é como se a gente estivesse no início da exploração espacial, hoje aqui no Brasil. Então, nós estamos aí, no mínimo, uns 50 anos atrasados. Então, daqui uns 50 anos, eles vão falar, caramba, vamos colocar agora as empresas? Então, esse, para quem não sacou muito bem, né? Esse é que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Entendeu? Então, a EB, ela fica agora como uma... É, fica ali, né? É subserviente ao que a aeronáutica for fazer, né? Então, ou for mandar, ou deixar e tudo mais, né? Eu fiz até um... Eu tive que fazer um funsograma, para conseguir explicar isso melhor, de como funciona o... a estrutura do programa espacial. Vou até compartilhar aqui, ver se aparece aí. Isso daqui é basicamente como funciona. A gente, em tese, teria a EB no centro de tudo, né? Isso aqui é o Sindai. Só que o Sindai, ele faria a regência de tudo. Aí, você aprovou essa PL, para quem tinha perguntado, né? A 1006 de 2022. Aí, você faz a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, que ela vai ter o Ministro da Defesa e o Comando da Aeronáutica no Conselho da Agência Espacial. Ou seja, a FAB vai mandar na EB. A Instituição Militar vai mandar na Civil. Aí, a EB, ela é vinculada ao MCPI, que tem um orçamento baixíssimo. E você tem a FAB, que é vinculada ao Ministério da Defesa, que metade do orçamento dela é para pagar salário. Metade do orçamento. E aí, já é um orçamento bem considerável. Aí, outra metade, a gente para a Defesa, uma parte minúscula, vai para a Ciência e Tecnologia. Só que essa pequena parte, ainda assim, é melhor administrada do que no civil. Então, aí você tem o DCTA, que é dividido no IAE, no ITA, e no Centro de Alcântara e no Centro de Barreira do Inferno. O DCTA quem comanda esses dois. Então, é confuso, porque você tem a FAB que manda na EB. A EB é civil, só que a EB tem um orçamento baixo. Aí você tem a FAB que faz o que a EB deveria fazer, só que tem um orçamento mais bem administrado. Só que não era para eles estarem fazendo o que eles fazem. Então, é muito confuso. É extremamente confuso. Aí, aqui você tem a questão do setor privado. que, por exemplo, se o setor privado constrói um satélite, ele tem que se acessar no laboratório do INF, que é o único que tem capacidade para acessar isso. Então, é assim, se alguém entendeu alguma coisa do que eu consegui falar, parabéns, viu? Porque pensa numa coisa confusa. Não, é muito confuso. E é isso que a gente fala, né? O pessoal não leva a sério, galera, esse lance de exploração espacial no Brasil, entendeu? Então, eles pegam e soltam um documento desse, cheio de palavrinha bonita e tal, feito por pessoas que não têm a menor ideia do que estão escrevendo, tá? Que não têm a menor ideia do que estão escrevendo. Que boa parte disso aqui deve ter sido copiado de algum outro lugar, que também não faz ideia nenhuma do que copiou, entendeu? E deve ter ido lá traduzido, certo? Que é colocar a estação espacial num documento sobre espaço no Brasil, cara. É um negócio assim, totalmente fora de... É uma coisa fora de base, né? Fodão, totalmente, cara. Totalmente, é um negócio nada a ver. E ainda tem aquela criação daquela nova coisa, né? Como que chama? Criaram duas coisas, na verdade, né? Criaram o... Cadê? Eu tenho o nome aqui. Criaram o CIPAI, que é uma coisa boa, tá? Isso eu tenho que elogiar o CIPAI, é uma coisa boa. Ele é o sistema de investigação e prevenção de acidentes espaciais. Aí é uma coisa que é precisa, né? Porque se você tem algum acidente, você precisa fazer a investigação dele. Por outro lado, você tem a criação da... Como é que chama? Cadê? Tá lá no finalzinho do texto, tá? Na última página. Que é a Resbra. A Resbra, resumidamente, ela é o quê? É um cabide de emprego. Pronto. Vai ser isso. Então, assim, enquanto o mundo todo tem uma tendência, o Brasil vai na contramão de tudo isso. E aí, isso é muito problemático por isso, cara. Porque quando o pessoal fala assim, ah, eu não sei o quê, e Alcântara, esquece, cara. Por isso que eu falo agora, eu não falo mais esquece. Agora eu falo desapega. Entendeu? É, Lada não é aquele carro russo, é aquele carro russo. Chama Lada. Aquele carro russo. Chama Lada. Então, esse é o drama. Eu tinha, eu tinha a esperança que o Marcos Ponte estando lá e tal, ele ia fazer alguma coisa. Mas também tem o seguinte, cara. Eu não poderia esquecer que o Marcos Ponte é militar também, né? Eu ia falar isso agora. Eu tinha até esperança de que o Ponte fosse modificar, mas... Mas como ele é militar, lógico que ele vai puxar a sardinha pra galera dele também, cara. Então, assim, tá ferrado, cara. Então, esquece, cara. Esquece isso aí. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é Momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.